Boizinho! Hoje eu posso ser processada, por isso que hoje vai ser diferente. Eu vou falar dos piores looks das blogueiras. Os piores não, né gente, porque tem muita blogueira que posta cada coisa. E não tem nem como dizer que é o pior, porque sempre vai ter um pior do que o último, então né. Mas eu não vou falar quais são as blogueiras, todos os rostinhos estarão com uma tag, com um borrãozinho. Porque eu não quero ser processada, porque tem muita gente que não entende crítica, que não aceita crítica. E, né, a gente tem que, né, isso aí. Vamos falar mais das blogueiras? Não, porque eu amo todas, eu queria ser todas, eu amo cada uma delas. Mas gente, todo mundo erra, eu erro também. Tem inclusive um vídeo que eu fiz aqui de look, que eu olho e tenho vontade de apagar por causa de um look lá que eu achei horroroso. Mas enfim, passado, a gente não fala de passado, tá lá, caso um dia vocês queiram descobrir qual é. E caso um dia eu fique famosa, imagina, e alguém faz um vídeo falando disso também e coloca meu look lá. Vou ter que aceitar, porque eu já fiz um vídeo falando das outras blogueiras também, né, entendeu? É aqui, né, Vitória que aceita crítica, pode me xingar nos comentários que eu aceito. Mentira, normalmente às vezes eu só respondo com umas risadas, eu tô enrolando, tô enrolando. Porque eu, o quê? Tô com medo desse vídeo. No vídeo de hoje eu resolvi selecionar alguns looks de blogueiras muito famosas, que eu olho e eu fico assim, ô, querida. E vou mostrar hoje pra vocês, obviamente, sem dizer de quem é a blogueira, de quem é esse look. Porque, né, né. É isso, espero muito que vocês gostem, vamos lá. E o primeiro look que nós vamos começar aqui, já vamos começar com uma coisa muito feia, gente. Porque não tem jeito. Tem uns aqui que são mais ou menos feios, mas tem umas coisas aí que eu acho muito feio, entendeu? Vamos lá. O primeiro look, já vou avisando que é de uma pessoa, gente, que eu amo. Eu queria muito ser essa mulher, queria muito ser ela. Mas, enfim, essa roupa eu não queria ter usado, não. Pra começar, nós temos um saquinho ali que parece que ela acabou de fazer uma cirurgia bariátrica. Tá ali, sabe, pra segurar o sangue? Ou então pra, sei lá, aquele saquinho de xixi, de cocô, não sei. Mas não sei porque que tá na frente, não sei porque que é roxo, não sei porque que parece que é de celofane. Sei lá, eu achei isso muito feio. Mas muito feio mesmo. Por quê? Porque não precisava. O look sem ele seria outro look. Imagina essa saia, essa brusinha, este sapato, sem este saco de lixo enrolado na barriga dela. Ia ser muito melhor, ia ser muito mais bonito. A gente pode até pensar, nossa, mas será que ela não tá segurando uma bolsa? Será que isso não é a bolsa? Não. Olha a outra mão dela. Ali está a bolsa. Achei feio, achei cafona, tá? É isso aí. Mas o resto eu gosto, olha. O resto eu gosto muito do decote, eu gosto muito dessa saia. Eu gosto, eu gosto mais ou menos do sapato. Mas tá bom, entendeu? Não entendi. Acho que eles quiseram colocar ali uma pitada de cor. Vamos colocar uma cor nesse look? E ficou isso. O próximo também é de uma blogueira que eu amo muito. E no geral eu até que gostaria desse look, mas tem muita coisa aqui que tá me incomodando. Gente, esse look foi usado no Fashion Week. E normalmente no Fashion Week as pessoas enlouquecem, sabe? Ficam meio doidas assim pra usar tudo que é tendência num look só. Fazer uma coisa ali diferentona pra aparecer no site da Capricha. E tem muita gente que enlouquece, sabe? Que coloca um monte de composição ali e fala assim, tá bonito. Mas não tá bonito. E daí ficou isso, gente. Sabe a tendência da regatinha preta com a camiseta por baixo? Ela é ok. Mas agora um sutiã de renda, do lado de fora, com uma camiseta que tá gigantesca nela. Se fosse, eu acho que daria pra salvar se a camiseta fosse mais justa. Se ela fosse assim, num tamanho dela. Porque essa obviamente é um tamanho maior do que o dela. Acho que se fosse do tamanho dela seria melhor. Mas assim eu achei péssimo. Parece que tá tudo, sabe? Parece que tá mal vestido, que tá mal acomodado. Eu entendo que ela quis mostrar a tendência. Mas, gente, não precisava disso. E daí, já junta que essa camiseta tá gigantesca nela. Ela vai e coloca uma jaqueta que tá maior ainda. E olha que eu amo. Eu amo usar jaqueta oversize. Amo, amo, amo. Mas quando você tá com uma coisa mais justa por baixo, gente. Porque senão fica uma confusão e nada harmônico. E às vezes o look precisa ser harmônico, né? Mesmo no fashion week. Enfim, eu achei esse look assim, muito quero ser estiloso. Sabe quando você tenta muito e não dá certo? É muito pior quando você tenta muito e não dá certo. Do que você tentar pouco e dá certo. Sabe? Então às vezes a gente não precisa disso. O próximo look, a pessoa estava confusa. Se ela estava indo para... Num lugar que precisava usar uma roupa mais bonita e elegante. Ou numa festa junina. Aí ela decidiu que ela ia na festa junina. Não quis tirar o vestido que ela ia. Colocou tudo um em cima do outro e foi. Olha, tudo bem. Eu gosto de misturar coisas diferentes também. Mas essa calça, ela tá muito comprida. Muito esvoaçante. Pra uma camisa xadrez, sabe? Eu acho que se ela fosse... Se a calça fosse mais curta. E a camisa xadrez não fosse tão pesada assim. Se ela tivesse um xadrez menor. Ou então fosse em outra cor. Não tivesse amarradinha. Ia ser outro look, sabe? Se ela tivesse por dentro da calça, bufadinha. E daí a calça fosse mais curta. Acho que ia. Mas assim eu achei meio jeca. Sabe? Essa é a palavra. Achei jeca. Achei que ela não sabia o que estava acontecendo. E o pior. É blogueira, sabe? Ela não é blogueirinha pequenininha, não. Ela tem aí um bom número de seguidores. E eu acho isso estranho, sabe? Eu acho que às vezes a gente tenta demais. E eu sei disso porque eu também faço isso. Às vezes eu tento demais. E eu tô tentando me policiar e tentar menos pras coisas funcionarem mais. Porque quando é muito... Fica com cara de forçado, gente. Não tá bom. Tá sentindo que tá forçado? Tira. Muda o look. Agora o próximo, gente. Essa menina, ela tem acho que uns 26 anos. Agora me fala se esse look não parece que ela tem 70. Esse look deixou ela muito mais velha, gente. Por quê? Porque o moletom é muito grande. Porque a saia é bem comprida e justa. Gente, é por isso que eu falo que a gente tem que ter harmonia. Se a saia fosse mais curta com esse moletom, ia ficar ok. Se fosse essa saia com o moletom mais justo, também ia ficar ok. Mas os dois maxi, sabe? Maxi saia, maxi moletom. Não vai, não fica bom. Não bate. E o pior, tá usando uma pochete, gente. Eu sei que pochete voltou. Eu sei que a galera tá tentando mandar pra gente que pochete é legal. Deixa eu te falar uma coisa. Pochete não é legal. Eu não gosto. Acho muito feio. Muito feio mesmo. E não dá. Pode ser a pochete mais linda, mais arrumadinha, mais tudo. Eu acho feio. Sério. E daí coloca a mocassim, gente. Deixa mais velho ainda. O mocassim ele fica bem quando o look tá jovial. Quando o look, sabe? Quando contrasta. Não quando fica ali igualzinho. Imagina uma senhorinha de 70 anos numa viagem pra Europa. Ela estaria usando este look. Tá perfeita. Perfeita. E também nada a ver esse colar grandão com tudo isso. Com essa estampa do moletom, com essa pochete dourada, com esse monte de pulseira, com esse babadinho laranja na saia. Gente, o que que essa mulher fumou pra usar isso? Agora, gente, um look de outra que eu queria ser ela. Eu queria muito ser ela. E eu me inspiro muito nela, mas esse look eu definitivamente não gostei. E, gente, vamos lá. Me fala o que que essa saia de franja tem a ver com esse moletom. Não tem nada a ver com esse moletom. Se a saia não tivesse franja, estaria um look muito melhor. Ou então, se fosse essa saia com uma blusa mais levinha por cima. Gente, estão entendendo que, sabe, não dá essa textura leve da saia de franja com essa coisa pesada desse tricô. Não é nem um moletom, gente. É um tricô. Pior ainda. E atrás ainda tá caindo, assim, um rabinho ali do tricôzinho dela. Gente, eu achei isso muito esquisito. E um sapato de oncinha! Da onde saiu esse sapato? Tá, que esse sapato de oncinha pode ser o quê? Um Gucci, um Prada, um Louboutin. Mas podia ser usado com outro look. Mas não tem nada a ver com esse. Eu achei uma confusão total, gente. E olha que normalmente essa pessoa aqui, que tá usando essa roupa, nunca erra. Eu amo as coisas que ela usa. O próximo look. Ela está com uma roupa pronta para, sei lá, a gente abrir ali, entrar no matadouro de carnes no frigorífico e cortar as carnes e tudo. Fala assim, não parece que ela tá com aquele jaleco de frigorífico, gente. Puxa aqui, imagina que continua o tecido. Tá pronta pra cortar carne de vaca. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Que tecido é esse? Que babado é esse? Que gargantilha é essa? Que tecido... Que isso? E que botinha é essa? A gente apareceu nos dedinhos. Eu tenho nervoso de sapato que é fechado inteiro e aparece ali a ponta do dedo. Não precisava. Vocês estão indignadas? Porque eu fico indignada com esse tipo de coisa. Tem coisa que a gente esconde. Tem roupa, por exemplo, que eu vou pra faculdade, que eu escondo. Eu nego. Morro negando que eu usei. Meu santo Deus. Agora o próximo. Parece um look gestante, um look, sabe, recuperação de hospital, um look... Passei o dia dormindo, levantei pra comprar um pão. Gente, o que é isso? Que calça com cara de velha, que colete com cara de velha. Quem foi que disse que isso tá bonito? Sério? Não, sério. Meu, sério. Eu tenho nervoso de conjunto. Sério, eu odeio conjunto. Tipo, o mesmo tecido embaixo, o mesmo tecido em cima. Sabe, quando você compra junto, comprou junto, usa separado. Eu tenho nervoso de conjunto. E olha esse coletinho combinando com essa calça, gente. Parece que ela acabou de sair da maternidade. Tá com cara de que ela não pensou nada pra sair. Enfiou uma bolsa diferente pra dar um toque, um sapatinho. E falou, vamos tirar uma foto, gente, pro look do dia? Vamos. Tem coisa que não tem cabimento, que eu não aceito. Eu não me conformo. O próximo. Gente, olha. Eu tenho umas coisas que eu olho e eu não consigo achar outra palavra que não. Jeca. Sempre vem na minha cabeça. Jeca, 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 jeca. E é esse look. Eu não gosto muito quando a bota é de cano longo e a saia tampa o cano longo. Eu acho que se você vai usar um cano longo, é legal mostrar o cano longo. Eu tenho... Isso me dá a impressão de jequice mesmo. Se fosse, gente, um salto alto nesse look, não essa bota horrorosa, que lookzão da porra, hein? Que seria? Seria um look muito mais bonito do que isso. Agora essa bota entrando, sabe? Eu não gosto, parece que a bota tá se perdendo ali no meio da roupa. Ou então que ela não queria colocar essa saia com essa bota e ela teve que colocar de última hora. Não dá a impressão de que foi pensado isso. Dá a impressão de que foi errado mesmo. Essa é a sensação que eu me passo. Errei no look. Beijos. Próximo look, ele não é feio, mas ele não tá... Não sei se é o salto que não deixou ali bonita a posição, não sei. Mas eu não gostei muito dessa roupa. Eu tenho certeza que vocês vão saber de quem que é, porque esse look fez bastante polêmica no Instagram e na internet e tal. E é esse macacão que deixou essa pessoa que tá usando. Parece que ela tá com uma perna, assim, de 5 metros de altura. E o corpinho é assim, ó, desse tamanzinho. Sabe aquele meme, gente, da Taylor Swift conversando com o Bruno Mars, não é o VMA, eu acho? Tá isso. Tá muito esquisito, tá? Deu uma impressão, assim, de que a perna dela é gigantesca. Que você não vê o final da perna e ela tá aqui, lá no finalzinho do macacão. Sabe? Não é um macacão feio. Mas eu achei que tá... Que o corpo dela deixaram muito longe. Eu acho que podia ter mais renda pra baixo. Ou então ela podia ter diminuído o tamanho do salto. Eu não sei o que que tá errado nisso. Mas eu não gosto, eu não gosto dessa renda caída, assim, em faixinha. Que parece rendinha de calcinha. Porque renda que vende, assim, de faixa é renda de calcinha, tá, gente? Tá? E parece isso pra mim. Não tá com cara de chique, de poderoso, de gastei muito dinheiro nessa roupa. Claro que ela gastou, né? Mas não parece, sabe? Sério, é que tem gente que não entende, né? Óbvio, não é todo mundo que entende de costura. Mas eu vejo isso, eu não vejo uma coisa rica, poderosa. Então é isso, meu Deus do céu. Esse vídeo foi até difícil de gravar, porque eu fui tentando, assim, segurar a minha língua, né? Enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, leva na brincadeira um pouco, tá? Vamos lá, vamos levar na brincadeira. Me deixa aqui nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem. Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, sei lá, me contem aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Me deixa um like se você gostou. Se inscreve no canal pra não perder um vídeo. E te vejo no próximo vídeo. É isso, é isso. Tchauzinho!